Olá gente, tudo bem? Na dica de mestre de hoje eu vou mostrar pra vocês como aplicar fita multiuso, certo? De uma forma super simples, super fácil um passo a passo bem detalhado com macetes incríveis, beleza? Então é isso aí, acompanha o vídeo até o final e bora pro vídeo! Bom, o primeiro passo aí é a retirada de toda a poeira de todas as partes soltas aí, façam isso de uma forma que não sobe resquice algum pra melhor fixação do prime aí e não ter nenhum transtorno no futuro, ok? Bom, antes de vir com a manta, a gente tem que vir com o primer eu usei aqui o Prime Eco da VedaCity, certo? É o mais barato que tem no mercado hoje em dia porém, de ótima qualidade, certo? Uma trincha a luva que é extremamente essencial e óculos, né? É basicamente isso aí, vamos pra aplicação Uma dica muito importante que eu sempre falo aí pras pessoas, é que aplique de 5 a 10 centímetros a mais da área que vai ser aplicada a fita, porque assim você não vai ser pego de surpresa, nenhuma uma possível variação na hora da aplicação da fita, certo? Então isso é muito importante Bom gente, eu comecei com a trincha e o baldinho aqui só que não tava rendendo tanto serviço a trincha tava embolando muito então eu vou usar o rolo e pra usar ele eu vou colocar num balde grande aqui pra facilitar meu serviço e ir mais rápido aqui até porque o sol tá muito quente, certo? Se você vai aplicar pela primeira vez aí o conselho que eu dou é que você aplique aí no início da manhã ou no finalzinho da tarde aí quando as temperaturas estão mais ou menos aí girando em torno de 25 graus, ok? Um outro fator determinante pra finalização do seu serviço e ficar de ótima qualidade é que você respeite o tempo de secagem aí do produto Prime que gira em torno de 3 a 5 horas Bom gente, chegou a hora da aplicação da fita, certo? Antes que vocês perguntem é fita, manta, o que que é? Existe uma diferença básica entre fita e manta a manta sempre é aplicada com a ajuda do maçarico e a fita ela já vem pronta pra uso, né? É uma das tecnologias mais, digamos assim mais fáceis que eles já inventaram aí a gente apenas tira a película e cola e pronto e acabou é basicamente isso Antes que vocês também perguntem qual a marca que sempre vocês perguntam aí no comentário já vou dizendo logo a marca é Vedasit, certo? Trabalho há muitos anos com ela nunca tive problema é muito difícil de eu voltar e ver alguma ressecada durante o tempo de às vezes ter que voltar no lugar pra poder fazer algum serviço então indica, é isso aí a marca é de confiança ela tem, a gente acha em vários tamanhos inclusive tamanhos especiais assim como esse de 90 centímetros aqui recomendo bora lá pra aplicação lembrando que o rolo da fita ele tem em torno de 10 metros, certo? eu estou utilizando aqui um cabo de vassoura pra facilitar na hora de desenrolar aqui, certo? logo em seguida aí eu vou estar dividindo ela ao meio pra facilitar a aplicação dela aí na parede se você tiver sozinho você pode cortar em tamanhos menores aí reparem ali também que eu estou tirando a película em torno de 10 centímetros aí pra iniciar a aplicação na parede lá atrás também eu tracei uma linha pra facilitar o nivelamento da fita em seguida iniciaremos aí a aplicação da fita, certo? lembrando sempre de seguir aquela linha lá cola naqueles 10 centímetros que eu destaquei a película da fita, ok? utilizem um pano se vocês repararem ali na minha mão eu estou utilizando um paninho ele sempre deixa mais liso aí aonde você estiver aplicando e vai deslizar muito mais fácil do que uma luva ou outra coisa nesse sentido aí faça isso por toda a extensão da parte que você cortou isso vai facilitar bastante em seguida você vai puxando ali por baixo, certo? puxando a película ali como vocês estão vendo e depois colando a fita na parede e passando o paninho aí ok? isso é uma dica muito importante essa dica do paninho sempre deixa bem lisinho aí ok? como vocês podem reparar lá cola muito bem não fica bolhas é uma coisa muito boa aí uma dica muito boa que eu estou passando pra vocês aí uma coisa que é sempre muito bom reforçar é que os campos principais de aplicação da fita multiuso são telhas e calhas ok? em seguida iniciaremos a aplicação da segunda parte da fita certo? lembrando sempre de sobrepor ali no mínimo 5 centímetros sobre a fita anterior e também seguir sempre aquela regrinha de tirar a película atrás da fita ali 10 centímetros e ir espalhando com pano de forma a não ficar bolhas de água então temos grandes aprendizados aí nesse vídeo certo? o primeiro deles é aplicar o prime nas horas mais ou menos aí quanto ao sol o segundo traçar uma linha reta pra facilitar a aplicação da fita o terceiro aí destacar somente o necessário pra aplicação da fita o quarto usar um paninho pra um melhor acabamento sempre esse paninho aí é o mais importante ok? e além de tudo aí sempre pressionar muito bem as bordas da fita pra uma melhor fixação e um melhor resultado e é isso aí mais uma vez serviço finalizado com dicas importantíssimas na hora da aplicação da fita multiuso certo? e se você gostou já sabe né deixa seu like aqui embaixo se inscreve aqui no canal ativa o sininho aí pra você receber notificações de futuros vídeos aí que virão aí da reforma desse telhado e é isso aí fiquem com Deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.